Muito bem, vamos começar o programa de hoje, já recebendo ele, doutor Maurício Gadebeina, com a aluna Mente Aberta, e hoje, doutor Maurício, abre a câmera aí, abre aí, direção. Gente, nós estamos ornando hoje, nós estamos combinadinho hoje, nossa roupa, nosso look. A gente tem combinado muito, Angélica, por fora e por dentro. Com certeza, isso é sintonia, estamos espetaculares, a gente não combinou não, mas está muito ornando isso aqui. Adorei, como dizem aqui o pessoal do sul de Minas, está ornando. Doutor Maurício, mas nós não vamos falar de moda hoje não, né? Não, nós vamos falar de, conforme prometido, de resiliência. Resiliência. Explique pra gente um pouquinho o que isso significa dentro da mente. Bem, a gente estava falando, nós precisamos de voltar um pouquinho, nós estávamos falando sobre resistência. Resistência à mudança, resistência ao novo. As dificuldades que todos temos de mudar, apesar de, muitas vezes, temos consciência da necessidade da mudança e do desejo de mudança. Falarmos, falarmos, falarmos e nunca conseguimos efetivar essas mudanças. Aí nós começamos a falar sobre resistência e pensar na resistência como uma forma de desistir ou na resistência como uma forma de existir. É até uma visão Foucaultiana, de Foucault, que ele fala em resistir como uma força para poder mudar. Quer dizer, nesse sentido, nós temos algumas pessoas que são o que a gente chama, mais do que resistentes, de resilientes. Quer dizer, o que é resiliência? Resiliência é um termo que hoje nós temos até ouvido falar muito, mas existe muita confusão em torno do conceito de resiliência. Então, nós precisamos esclarecer, tornar mais... Mais claro. Mais claro para as pessoas o que isso significa. Agora, no fundo, no fundo, esse é um termo novo, mas para uma experiência antiga. Todos nós conhecemos pessoas que são, diante de dificuldades, diante de situações muito difíceis, de adversidades, situações em que parece que nada vai dar certo. Tem algumas pessoas que elas, olha, elas conseguem encontrar saídas, elas conseguem ficar bem apesar das dificuldades, elas conseguem ser criativas, serem habilidosas. As pessoas, elas conseguem superar essas dificuldades muito mais do que outras. A gente até se pergunta o que essas pessoas têm de diferentes que, às vezes, em meio a tanta dificuldade, tanta tristeza, elas conseguem encontrar ainda bom humor, conseguem encontrar ainda um lugar para viver, sentir prazer com a vida, serem queridas pelas pessoas. Motivação. Motivação para viver. Quer dizer, o que essas pessoas têm que elas são diferentes? É isso que a gente chama de pessoas resilientes. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar situações difíceis, superar essas situações, superar os abalos que, às vezes, nós sofremos na vida e, mais ainda, crescer com esses abalos. Ser diferente do que eu era antes dessas dificuldades. Resiliência, o que a gente escuta muito é um conceito de resiliência ligado à física, que é ligado à questão das resistências dos materiais. Resiliência é como aquela história do elástico, em que eu estico, 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 depois ele volta ao que era. Não, a resiliência não é só isso. A resiliência é muito mais, apesar de eu voltar ao que eu era, eu fico diferente do que eu era. Sim. Bom, mas existem umas pessoas que já nascem assim, já faz parte da personalidade dela, né? Mas a resiliência é possível aprender a ser resiliente? Angélica, você falou uma coisa aí que é uma questão dessas muito, que é muito discutida. A gente nasce resiliente ou a gente se torna resiliente? Quer dizer, as pessoas nascem desse jeito ou elas se tornam? Então, nós acreditamos, eu particularmente acredito que as pessoas podem se tornar resilientes. Sim. Que resiliência não é um traço de caráter, não é um traço da personalidade. Mas quando a gente vê crianças que conseguem enfrentar desafios e com criatividade sair daquele obstáculo, isso não é uma resiliência também, não? Elas podem ser crianças resilientes, sim. E a resiliência, você fica me empurrando para o triângulo e depois você reclama. É sempre, é verdade. Crianças que tiveram experiências muito satisfatórias, como eu dizia em alguns programas atrás, com uma mãe que tinha uma preocupação materna primária, uma mãe que se dedicava àquele bebê. Crianças que tiveram uma mãe que tiveram aquela capacidade de reverrir, que é uma mãe que sonha junto com seu filho. Crianças que conseguiram ter uma boa adaptação dentro do triângulo familiar, quer dizer, a relação entre pai, mãe e filho. Essas crianças conseguiram achar o seu lugar dentro dessa triangulação e aceitar esse lugar. Essas crianças, elas podem sim se tornar crianças resilientes. E é muito importante que a gente estude isso para poder até ajudar essas crianças a se tornarem resilientes. Sim. A questão da resiliência começou a ser estudada recentemente, nos anos 80, 70, 80, diante de... nos Estados Unidos e outros... em alguns outros países europeus, diante do aumento da pobreza e dos riscos, da desmobilização social, diante de transformações de valores que a sociedade estava passando, diante de um investimento maciço no individualismo, sobre a coletividade. Quer dizer, nós vivíamos uma situação em que tudo era coletivo, existia sentido na palavra comunidade. Hoje em dia, existe um individualismo enorme. As pessoas se preocupam consigo mesmas. É cada vez mais egoístas. Quer dizer, existe um enfrentamento do altruísmo pelo egoísmo. Nesse momento, esses pesquisadores, eles começaram a tentar identificar o que que acontecia que algumas crianças, por exemplo, diante de situações de risco, como por exemplo, divórcio, aumento de divórcio, ou gravidez na adolescência, situações assim de uso de drogas, de violência dentro da família. Quer dizer, diante dessas situações, o que que algumas crianças que tinham tudo para dar errado, davam certo? Conseguiam, isso que você falou, serem criativas, sobreviver a tanto desastre, sobreviver a situações muito difíceis dentro, às vezes, das próprias casas. E aí, eles começaram a estudar o que que essas crianças tinham de diferente, o que que elas tinham de especial e cunharam esse termo. Quer dizer, primeiramente, eles começaram a pensar em crianças invulneráveis, que nada atingia elas. E depois, esse conceito evoluiu para o conceito de resiliência, que são crianças que suportam, superam e crescem com a dificuldade. Sensacional. Agora, no adulto, é possível também a pessoa se tornar resiliente e aprender a ser resiliente? O que que a gente precisa para poder considerar a resiliência? A gente precisa de uma situação difícil e de uma situação de superação e aprendizado, e crescimento com aquilo. Para isso, se diante de uma situação de dificuldade, em seguida você encontra alguém, um local, uma instituição, uma pessoa que possa ser continente a você, isso é fundamental para essa pessoa poder superar essa dificuldade, esse momento difícil da vida. É importante, então, a gente pensar isso, porque nós estamos falando de um lado de fatores de risco e de outro lado de fatores de proteção. Quer dizer, nós temos que fazer essa comparação para poder elaborar projetos, para elaborar programas que facilitem que as pessoas se tornem resilientes para lidar com as próprias dificuldades. Então, nesse sentido, por exemplo, se você pensa na escola em tempo integral, você está falando num fator de proteção, ou se você pensa em situações em que a pessoa tem emprego, você está falando num fator de proteção, se você está falando numa instituição, por exemplo, que pode acolher usuários de dependência química, dependentes químicos, você está falando em fatores de proteção em locais, em pessoas, em condições, em que as pessoas têm como recorrer, têm aonde se colocar, têm aonde se sentir pertencendo para poder superar esses difíceis momentos da vida. Mas você acha que a resiliência... Eu sei que você é um defensor de que não estamos sozinhos, que a gente sempre precisa contar com o apoio de outras pessoas para a gente viver. Aliás, uma das características... Eu vou te interromper, porque isso é tão importante. Uma das características das pessoas que foram consideradas resilientes é que sempre, sempre, junto delas, tinha alguém da família que as considerava incondicionalmente, apesar de deficiência, apesar de cor, raça, apesar de inteligência, as amava. Essas pessoas certamente se sentiram amadas na vida delas. Que espetáculo isso! Isso é pesquisa, mas no dia a dia a gente vê isso o tempo todo. Essas pessoas que são consideradas como pessoas resilientes, quer dizer, capazes de aprender com a dureza da vida, essas pessoas se sentiram algum dia muito amadas e trazem esse amor com elas. Então, até que... Ninguém é forte sozinho também, né? Para você ser forte, você sempre precisa também de apoio de alguém, de ser amado. Olha, porque o tempo todo nós estamos fazendo lutos. Nós estamos fazendo... Lidando com perdas. O tempo todo. Desde a perda do útero até a perda do peito, que eu estou mamando. Depois a perda da tranquilidade do lar, quando eu vou para a rua, para a escola. Depois a perda... Perdas, perdas, perdas o dia inteiro. A gente está lidando e tendo que fazer lutos diante dessas perdas. A forma como eu vou lidar com esse luto é uma forma que pode... O luto é uma forma, é um período, é uma crise onde eu vou sair daquilo, aceitando aquela perda e investindo em outras pessoas, outras coisas, outros lugares. Eu preciso conseguir fazer essa transição. Se eu não consigo, se eu fico preso na minha perda, no objeto que eu perdi, se eu fico preso ali... É o apego, né? Mas é um apego mortífero, um apego mortal, um apego ao que está perdido. Então eu morro junto. É como se eu ficasse melancólico. Essa capacidade de lidar com o luto, por exemplo, é uma capacidade resiliente. Sabe aquela música assim... Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é? Quer dizer, reconhece a queda e não desanima. Paulo Ranzolini. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Resiliência. Essa música tinha que chamar resiliência. Não é? Isso mesmo. Sensacional essa música, esse exemplo que você... Ou seja, você vai lidar com o luto de forma a sobreviver ao luto. Você não vai sucumbir e morrer junto com o objeto que está perto. O tempo todo nós estamos lidando com situações dentro de casa, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de relacionamento, perda de emprego, perda de entes queridos. O tempo todo nós estamos fazendo luto, o tempo todo nós estamos tendo que lidar com essas situações. Se eu não sobreviver a isso, a única saída minha é morrer junto. Então, assim, eu preciso construir em mim uma capacidade de resiliência para lidar, para poder usufruir amplamente a minha vida. Encontrar um caminho no meio da pedra. Sabe o Drummond que diz assim, tem uma pedra no meio do caminho? Sim. Nós precisamos fazer o contrário, encontrar um caminho no meio da pedra. Perfeito. Você sabe que a nossa coluna já está terminando hoje, né? E o papo está bom. Escreva para mauriciomenteaberta.com que eu faço questão de responder a você com respeito, com a isenção que você às vezes deseja. Você participa com a gente aqui e ajuda muitas outras pessoas que também podem estar passando pela mesma situação. E você? Com certeza. O doutor Maurício está esperando aí a sua mensagem. Muito obrigada.